Olá, amigo! Você está em mais uma Corda Brasil Responde! Que legal, gente! Que legal! Não esqueça de dar seu joinha! É isso aí! Dá joinha! Não esquece! Não esquece! Olha só minhas redes sociais vão já passar... Aí sim estão passando na sua frente. Mande pergunta, crítica, sugestão, comentário para a gente falar aqui no canal. Você que faz a pauta deste programa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, uma pergunta que foi enviada pelo WhatsApp. Olá, pessoal do Acorda Brasil! Saudações! Tem que ler para o lado de cá, né, gente? Meu nome é João Ricardo Mineiro, mas morando em Brasília, sempre acompanhando o canal de vocês. Excelente! Obrigado, amigo João Ricardo! Estou planejando ir para o Canadá em breve, mas existe uma questão que tenho algumas dúvidas. Eu trabalho há um bom tempo com finanças, cerca de 10 anos, e também sou planejador financeiro. Então, como bom planejador, sei que devo traçar cenários otimistas e pessimistas. Então, fazendo uma breve pesquisa, notei que aí no Canadá não podemos confiar somente na aposentadoria oficial. Sendo assim, precisamos certamente fazer nosso pé de meia, enquanto temos saúde para correr atrás dos nossos objetivos. Então, como parte do planejamento, eu sempre sugiro uma proteção através de um seguro de vida, invalidez, doenças graves, etc. Para nos preparar, preservar, perdão, do risco de algum acidente ou doença nos deixar inválidos, impedindo de correr atrás com nossa força de trabalho. Pergunta, como funciona o seguro de vida privado e previdência aí no Canadá? É mais barato? Pergunto isso porque sei que um dos fatores para calcular risco das seguradoras tem a ver com a localidade e a qualidade de vida. Cara, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, com seu canal. Grande abraço! Obrigado, amigo João Ricardo! Eu que agradeço a você... João Henrique, perdão! Muito obrigado por assistir ao Acorda Brasil. Deixa eu explicar como é que funciona mais ou menos assim o sistema de previdência aqui no Canadá. Eles entendem que quando você já está na época de se aposentar, seus filhos já estão todos criados, você já tem uma casa quitada, então você já não tem mais... Esse é o panorama geral aqui. Claro que existem exceções, mas o panorama geral é esse. Você, quando atinge, sei lá, 60, 65 anos, seus filhos já estão criados e você já quitou sua casa. Então, também, tudo que você precisa dentro da casa, os móveis, utensílios, enfim, já estão comprados. Então, você não tem necessidade de gastar tanto mais como em comparação quando você estava mais jovem, né? Então, pensando nisso, a aposentadoria é calculada em torno de 800 dólares por pessoa, tá? Então, se o marido e a esposa são aposentados, lógico, cada um vai receber aí essa faixa de 800, 1.600 dólares, sendo que tudo está pago, eles não têm tanta despesa, eles vão ter que pagar alimentação e as contas normais de eletricidade, internet, televisão, que dá aí juntando tudo, conta de internet, televisão, TV a cabo, telefone, dá uns cento e poucos dólares e alimentação aí para um casal, dá aí uns 600 dólares. Então, dá para viver com uma certa dignidade. Só que muita gente faz uma previdência privada em paralelo. Nada impede que você tenha a sua previdência privada. As empresas, as boas empresas, geralmente oferecem uma previdência privada para os seus funcionários. E aí, quando você se aposenta, você recolhe a aposentadoria oficial do governo, que eu já falei em torno de 800, 800 e pouquinho, mais a sua previdência privada, de acordo com o que você depositou. Nada impede que você também deposite todo mês um valor extra para a sua previdência privada e aí você vai gozar a sua velhice de forma mais tranquila. Geralmente, é assim que funciona. Essa questão de seguros, eu realmente não tenho muita informação. O que eu tenho é um seguro de vida, que se eu morrer, minha família fica parada e é assim que funciona para a maioria dos casos. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa. Se gostou, já sabe, joinha ajuda bastante. Tá bom, gente? Tchau! Se você gostou, não esqueça, desce a joinha. Se você gostou, não esqueça, desce a joinha.